Eu tenho certeza que desde 2008 o senhor abogado está envolvido com o donamento do conselho. Eu estou contente de falar isso aí, contente de falar com o abogado que está aqui de lado. Mas o que eu tenho que olhar claramente durante a gobernação do MEP, eu tenho que trabalhar com todo o abogado. Passou, lá, que se está o terreno de cruz, o mundo que vai cair, o mundo que vai cair para nós, o que vai cair para nós, o que vai cair. Mas agora o que eu tenho que fazer é como uma justificação. Eu estou contente e me conheço. Eu tenho respeito para o senhor aqui, um bom abogado, um bom conselho. Então, com o governo não está a fazer, eu tenho que compreender. Eu tenho que ter uma boa compreensão, eu tenho que dizer. Mas em nenhum caminho, não estou aqui, eu estou papiando, tampouco. Um abogado, ele não me responde com o que é bom, claro. Um abogado não está ganando parte de ganache. Um abogado não está ganando placa para trabalhar com o trabalho que está fazendo. Minha escola é André Cruz, um abogado de uma companhia, um banco, que não é que está doido de banco, de maneira que o senhor já está pretendendo. É um abogado de algo. A senhora Peterson está botando abogado no ano 2008, provavelmente de Wader Pitten, enfim. E também, ele não está ganando o negócio. Agora, um diretor, maneira de parar em câmeras com o co-handel, desde o 22 de dezembro de ano 2010, está full outro, agora botando abogado de a companhia. Como abogado, botando os, botando independente, botando um conselho. Como diretor, botando den. Então, ele den botar, e ele den a senhora aqui está lá. Então, o homem está comprando de que o senhor Herdei, que não é no parlamento, a reaccionar de forma. Ei, ele é habitante, né? E está lamentável, o senhor Herdei, por distinguir o assunto não personal, interesse personal, de sua casa, que está do serviço. E o senhor Peter, é um diretor de serviço, e não está simplesmente um abogado, para saber que agora, quando está outro, ele não tem mais abogado, mesmo que o senhor Herdei grita, está conflito de interesse, ainda não tem um abogado de serviço, então, não está conflito de interesse. Não. Muita quer nos visita, hope consequência, e agora botar den serviço de companhia, então, bom, não pode ser, dois interesses diferentes. Sim, sim, é bom que botar o senhor Herdei, escreve o seu comunicado, com o padre Peter, e o senhor Peter, e o senhor Peter, e o senhor Peter, e o senhor Peter, paga a senhora Peterson, e o senhor Peter paga o bufete. Espere, agora botar paga o bufete, botar escreve na Câmara de Comércio, que o bufete é o meu diretor, e não uma pessoa de diretor. O senhor Herdei, tem sua declaração, e eu me disse, e isso me causa um grande problema, não somente o Peter, mas o senhor Peter, e o senhor Peter, e o senhor Herdei, tem sua declaração, explica exatamente, o que construiu uma na terra, e exatamente, o que é na terra. Você põe uma maneira A para o diretor, mas não, passou, e o senhor, e o senhor, não tem muito, mas eu me pague, mas eu vou pagar, e o senhor vai ganhar, e vai manipular, e o senhor economizar, passou o senhor Herdei, a pôr o papel, com a senhora Lucy Peterson, da diretor de a companhia, e eu me disse, eu me pague, para ela pôr o papel, ela firma, um documento de governo, com a senhora Peterson, da diretor de a companhia, e eu me disse, eu me pague, eu me pague, se está o da henda de cruz, e eu me disse, que eu não te pague, eu vou acertar? Não, o mundo não acaba, conflito de interesse, mas o senhor, aqui na boca mira, com tanto na grita, tanto na crítica, e eu me disse, esse mesmo curso. E eu pensei, Mike Amon, da pera cabeça, pensei, não tem controle, de nós o mesmo, mas o tipo de curso, aqui, te põe que é pobre, e não tem controle, por estar só com ele, mas.